E aí galera, gravou o finalzinho de mais uma partida aqui, que tá uma... Ó... Nossa... Tomando uma surra... Olha isso, cara... Morrendo na base dele de meteorolau, velho... Cuidado de sniper aqui, vamos ver o que dá pra fazer... Fala o fundão, né, tem que ser 500 metros de distância os tiros... Ó, o capacetinho passando lá... Uma cabecinha e tome... Ó... 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 Depois da... Da torre da Charlie... Atirando no glitch lá... Um choque com medo de mim... fez 2 a 0 e... virou o goleiro do time... jogando atrás do gol. Nossa, que headshot maravilhoso! Está este tempo que eu não jogo de Sniper? Que delícia de heads no rejeques! Isso foi o Headlot! Tem um cara aqui, eu não sei o que está atirando aqui. Esse cara jogou aquela... Opa! Nossa, esse cara joga fumaça, sinalizador! Um, dois, três e vamos ver se eu mato alguém! Errei! Vou dar uns tirão aqui, espasmo da Naper! Opa! Cabeça de prego entra na frente... deixa eu agachar aqui! É isso aí! Espero que gostem e bons jogos! Olha o meu freguês aqui em quarto do outro time do laço! Tchau! 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 Obrigado.